E aí eu estava em casa, colocando minhas filhas para dormir e recebi a ligação do presidente no meu partido, Augusto César, conhecido como César Grandão. E aí ele me ligou e me fez o convite. No momento eu falei, mas eu não estou pensando nisso exatamente. Eu gosto de política, mas eu sempre gostei muito dessa parte técnica, dessa parte de ouvir, de construir, mas nunca me posicionei como candidata. Nunca vislumbrei assim no primeiro momento. E aí ele disse, pense com carinho. Aí eu falei, tá bom. Aí eu conversei com minha família, conversei primeiro com minha mãe. Conversei com Deus, né? Porque eu acho que também é o pilar. Conversei com minha mãe, até pelo fato de eu ter duas crianças muito pequenas e eu sei que a política exige muito da gente. Conversei com minha mãe, depois conversei com meus irmãos. Conversei com as pessoas que de fato, para mim, são importantes. A opinião que influenciam diretamente. E aí todo mundo apoiou. E aí depois eu falei, vou perguntar as pessoas mais próximas.